Calma, calma, calma Desporta Black, segura Black Já tá levantando Aham Pega pra cima do morro Vou pegar esse morro aí Pega em cima do morro Pega em cima do morro Nossa, me derrubou Que nada E eu defendei esse cara Nossa, também na costa Tô indo Black Ah, se quiser me levantar aqui Olha a mira que eu tô Puxei a mira e veio um zoom lá na casa do caralho Atirando Ela tá pulando lá de baixo também Se quiser levantar Não vai dar tempo não Não vai dar tempo Capuchave tá no meio de dois É dois cara? É dois cara Puxei a mira Vem uma mira muito grande Tá perdendo Caralho, macro tá com Que macro doido Não era dois cara não Não era dois cara não Será que já era né? Caraca, caraca, tá lá embaixo O outro tá vindo por cima né Tá, tá um por baixo Tá um por baixo Tá um por baixo Um caralho Tá vindo agora que eu fui por cima Não tem nada Se eu ver se smoke era RG, sai smokando igual louco Oh, os caras também Tem um burro que não sabe jogar não Corta, corta, corta Ganhou Só segurar Nossa, olha o jeito desse cara vem, velho Ele pensou que eu tava aqui embaixo Ele pensou que eu tava nessa pedra, nessa Asbag, mano Mano, não é possível que o cara esteja aqui Caraca, moleque Não, não, não é a bote não